E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, em um momento em que o Warner Bros. Interactive poderá ser desmantelada e seus estúdios vendidos, transitando para um formato de licenciamento no qual cede as suas licenças para desenvolvimento de jogos a outras companhias, a EA confessou que está atenta a possíveis compras. No mais recente relatório financeiro, a Electronic Arts não confessou diretamente que está interessada em comprar estúdios da Warner Bros. Interactive, algo que foi sugerido em informações não oficiais, mas admite que está à procura. Black Jogerson, CEO da EA, explicou que a editora está focada em adquirir talento e não propriamente jogos, não se referindo especificamente às propriedades da Warner. Vocês conseguem imaginar Mortal Kombat e Middle Earth nas mãos da EA? Pessoal, entre outras notícias, já se passaram alguns meses desde que a BioWare anunciou que iria reformular por completo Anthem, e agora começaram a surgir as primeiras indicações de uma nova direção do jogo. Em poucas palavras, vem aí, loot, muito loot. De acordo com a BioWare, este é o aspecto mais importante para os jogadores e foi uma das grandes queixas do lançamento inicial do jogo. Não só a falta de loot, como o impacto relativamente reduzido que tinha nos jogadores. O objetivo é aumentar a quantidade de loot deixada pelos inimigos, aumentando também sua quantidade de forma transversal, para que tenha valor em todas as fases do jogo. Galera, para além disso, também serão adicionadas novas formas de encontrar itens mais raros, através de castes, vendedores especiais e drops fixos. Para além de tudo isso, também será possível aumentar o nível dos itens, para que não tenham que ser descartados à medida que os jogadores evoluem. Essas alterações se juntam às melhorias feitas no manejamento de armas e a BioWare encontra-se neste momento, explorando os itens e builds de combate corpo a corpo. E vocês, o que acharam das novas novidades para Endgame? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News F. Canto por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.